Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receita aqui diretamente de Salvador. Vamos fazer um franguinho, um chinchinho de frango. Vamos aos ingredientes? Pessoal, esse tempero é batido no liquidificador, então está aqui o copo. Vamos aos ingredientes. Uma cebola grande, um pimentão grande cortado em pedaços grandes, coentro, dois tomates, alho, um limão. Não precisa ser grande o limão. Temos aqui o famoso camarão. Chinchinho precisa de camarão, né pessoal? Pessoal, leva camarão. Esse camarão está lavadinho e esse camarão é salgado, não é camarão fresco, camarão salgado. Temos aqui um pouco de cominho, óleo azeite de dedê, uma garrafinha de leite de coco e aqui um frango inteiro cortado em pedaços. Então pessoal, vamos bater esse tempero com esse camarão no liquidificador. Vamos bater no liquidificador bem batidinho com o leite de coco, ok? Então, vamos esfromer o limãozinho no frango, porque parece uma muqueca, viu gente? Mas o nome é chinchinho de frango. Então, por isso que vamos colocar o limãozinho, que é parecido com a muqueca, né? Chinchinho de frango, uma delícia. Olha o azeite. Aqui está no copo aqui, o leite de coco com todos os temperos e o camarão. Então, vamos bater. Galera, está aqui todos os ingredientes batidos no liquidificador. Inclusive, o camarão só tira o olho do camarão. Lava bem o camarão e bate ele inteiro com casca e tudo. Entendeu, galera? Então, vamos colocar aqui no franguinho esse tempero. Pronto. Tempero no franguinho. Sim. O camarão, ele tem sal. Então, gente, o sal, quando o frango estiver quase pronto, vamos experimentar e ver se está bom de sal, para não salgar, entendeu? Olha que coisa linda. Nossa, incrível. Essa receita, galera, esse vídeo, na verdade, não ficou muito legal, porque estou gravando sozinha. Aí, fica difícil de mostrar o passo a passo, né? Mas, vamos lá. Olha, gente, que beleza. Então, vamos cozinhar esse frango. Quando ele estiver quase cozido, aí colocamos o azeite. O leite de coco já está aqui no temperinho batido, entendeu? Nossa, isso é muito bom, galera. Chinchim de frango. Daqui a pouco, eu mostro a vocês. Ele quase pronto. Galera, voltando ao franguinho. Vamos colocar o azeite, ok? Vamos colocar o azeite nesse franguinho. Ele está com uma cara boa, está vendo? Está sem azeite, mas está com uma cara ótima. O chinchim de frango, o nosso chinchim de frango. Então, vamos lá, o azeite. Olha, não precisa... Pronto. Está ótimo de azeite, né? Então, galerinha, vamos colocar mais um pouquinho de coentro. Porque dá um cheirinho e um gosto muito bom esse coentro, né? Vamos colocar. Olha a cara desse chinchim. Nossa, está perfeito esse chinchim. Gente, olhem o chinchim de frango. É uma delícia, gente. Nossa. Aqui em casa, a galera ama esse chinchim de frango. Na verdade, parece a moqueca, né, gente? Porque coloca azeite, leite de coco. Está uma delícia, gente. Camarãozinho. Olha, gente, é esse chinchim de frango. Aí, continua mais um pouco aqui, né, no fogo, para ferver mais um pouco. E o azeite é o último que colocamos. Então. Para quem não gosta muito de cortar o frango, tratar direitinho, só é comprar aqueles saquinhos de frango a passarinha. Aquele frango a passarinha é ótimo. Ele já vem, já cortadinho, só é limpar. Mas eu gosto também de comprar o frango inteiro, né? Fica legal comprar o frango inteiro. Gente, olha só. Esse frango está perfeito. Olha, olha esse frango, esse chinchim de frango. Nossa. De água, dá água na boca. Experimentar esse chinchim de frango. Que está uma delícia, né, gente? Vamos experimentar. Olha para isso, gente. Meu Deus. Olha esse chinchim de frango. Olha só. Então, vamos colocar um caldinho aqui, né? Meu Deus. Que delícia. Está pronto, gente. Você serve ele com arrozinho branco. E está um filé. Até a próxima, galera. Obrigado, hein?